Mais uma vez, o verde e o amarelo marcam a empolgação da torcida brasileira pela seleção. Só que na comunidade da Ponta da Barra, em Laguna, o clima de Copa do Mundo animou os moradores de um jeito diferente. E que tem chamado muita atenção. Com 25 metros de largura e 24 metros de comprimento, a bandeira do Brasil, feita pela comunidade da Ponta da Barra, pode ser vista pelo outro lado da cidade. A quilômetros, a bandeira parece ser minúscula, mas de perto impressiona pela extensão. Vera Marisa, uma das costureiras que confeccionou a bandeira, passou noites em claro para que a ideia se tornasse realidade. Foram 11 dias. Foram 7 dias para arrecadar dinheiro e 3 dias para confeccionar ela. Aí a gente ficava até uma hora da manhã confeccionando, a máquina pifou duas vezes, tivemos que ir para Tubarão buscar, arrumar conserto. Mas daí era pau e pau para fazer ela. Para os moradores, a ação uniu a população local. A escolinha ali, né, colaborou, as crianças, né, diretor. Eu olho lá de baixo e vejo essa imersidão de bandeira. Acho que é gratificante. Acredito que muita gente que não ajudou, hoje está se perguntando por que eu não ajudei. Agora fica a expectativa dos moradores da Ponta da Barra e da torcida brasileira para a conquista do EXA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho